Oi amigos do YouTube, tudo bem meus amores? Vou compartilhar um pouco, mostrar mais sobre as minhas porcelanas aí da Monticião Essas porcelanas são fabricadas na... o nome da fábrica já é Monticião e fica localizada na cidade de Monticião, no estado de Minas Gerais São peças lindas, que valem super a pena e eu vou mostrar cada peça pra vocês tenham uma noção de como são, tá? E antes de eu dar continuidade, peço já deixa aquele like, já se inscreve aí no canal já clica no sininho de gostei, bora começar Começar mostrando essa aqui, ela é uma jarra, a capacidade dela é 800 ml pra você servir um suco, servir um leite, né? Tá vendo as pecinhas? E às vezes ela não sai tão branca, ela sai um branco acinzentado por causa que elas são queimadas, né? Essa peça aqui foi comprada na Toks Toks, mas eu tenho peças da fábrica também Ela é assim Biquinho fácil pra entornar aqui E eu achei interessante, uma dica Se você quiser colocar na sua pia, na beirada do seu fogão Vocês podem pegar umas colheres de pau Tá colocando, olha que bacana que fica E decorando o ambiente aí, na sua cozinha Numa patilheira, do lado do fogão, não fica legal? Se você quiser pode estar colocando flores, né? Vai colocar, fazer uma mesa, coloca flores Então sim, são algumas ideias E a moringa Você quer colocar uma aguinha, deixar aí, né? Do lado da sua camisa, da cabeceira da sua cama, numa mesinha Você bota uma aguinha, lá vem um copinho Tá vendo? Praticidade Toda pintadinha Ele é assim Depois eu vou deixar passando a capacidade Quantos litros aqui? Porque eu não sei Mas eu vou deixar passando aí pra vocês Mas eu achei Bastante água aí, ó Pode ser um suquinho também Do jeito que você quiser Coloca aí no seu escritório Do lado da sua mesa No seu home office aí E essa é a nossa moringuinha Com vocês as tigelinhas Essas tigelinhas, elas tem 3 centímetros Então elas cabem, acho que uns 300 ml E você pode fazer Colocar um caldinho Pode colocar um sorvete Uma saladinha de fruta E serve na mesa Vai fazer uma receitinha também Pode colocar aqui as medidas Olha que linda Essa peça Toda trabalhada Valores Gente, vocês vão ter que estar olhando Porque essas peças Eu já tenho Isso aqui Porque eu tenho postado muito No Instagram E tem As meninas têm me pedido Pra me mostrar Mais detalhado Sobre essas peças Por isso que eu resolvi Compartilhar com vocês No YouTube Então assim Valores Eu não posso estar passando Pra vocês agora Vocês vão ter que estar Entrando no site Da monsticião E ver o preço atual Agora Tá Essa aqui É uma bomboniere Bomboniere Não sei como é que está Eu adoro ela Ela vem nessa tampinha Assim Parece uma bolinha Olha que graça Muito linda, né Assim Ela cabe bastante Bomboniere Balinha Toda trabalhada Os detalhes As pinturas Todas Feita A mão Olha aqui embaixo Também Com os docinhos De banana Que vocês gostam Mariola Docinho de banana Esse aqui Você pode Fazer o que você quiser É bomboniere Mas se você quer Servir um doce Na mesa Aí, né Pra ficar bacana Dá também Olha que lindo Esse kit de tempero Olha Pra vinagre Azeite Saleira E paliteiro Olha Que legal Vem essa vasilhinha Aqui, ó Você colocar aí Perto do fogão Servir numa mesa Aí, né Ou servir ao almoço Coloca Deixa eu mostrar pra vocês Detalhar Cada pecinha Saleirinho Tem um outro modelo No site, tá Aí, você coloca Por aqui Colocar assim Aqui é o paliteiro O piquinho Pra sair aqui Também todo Bordadinho O vinagre Olha lá Eles veem o carimbo Tá Esse carimbo É feito lá No processo Também de fabricação Meio de Brasil Aí vem com a tampinha Eu não usei ainda Tá com durex aqui Pra segurar a tampinha Que veio de fábrica Eu nem tirei ainda Esse aqui é o de vinagre Esse é o de azeite Esse Eles vendem Essas peças individuais Também Se você quiser comprar Só Só uma pecinha Esse aqui é o jogo Que eu tenho Mas se você quiser comprar Ah, só quero o azeite Só quero o vinagre Só quero o saleiro Pimentão Vem de peças individuais Também E vem acompanhando Esse pratinho aqui Pra você estar colocando Todo bordado Tá vendo Veio Nossa As peças que vieram de fábrica Veio Tum bem embalado Que eu custei desembalar Todo um capricho Pra enviar as peças Pra gente Assim Que vale super a pena Ok Fiquei muito satisfeita Porque eu fiquei morrendo De medo de se quebrar E veio certinho Muito bem embalado Parabéns pra fábrica Pelo capricho Na embalagem Passando o conteúdo Ficou com alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu respondo pra vocês Tá E mais uma vez Já peço Não esquece de dar aquele like Não gente Se inscreve aí no canal Tá Eu posto uma variedade De vídeos aí Pra vocês Tá Vou estar sempre variando Muita coisa Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Aqui São as xícaras Essa aqui Ela é 80 Capacidade de 80 ml Ela é bem pequenininha Existe a de 50 também Mas eu aconselho vocês A comprar de 80 Que já é pequena Se você comprar a de 50 Vai sumir E tem a de chá também Eles tem Uns dois a três tipos De modelo Tá De tanto de xícaras de café Como de xícaras de chá Olhando o site Vocês vão ver O que mais agrada vocês Essas são Essas são lá Direto da fábrica Tá Eu tenho umas Da Toxstock E tenho umas Direto da fábrica Ela é bem pequenininha Ó É de cafezinho Capacidade de 80 ml Esse é o pratinho Né O pirizinho Mesmo Um dadinho Eu ainda quero As xícaras de chá Eu quero A gente pode Tomar chá Pode até tomar Um cafezinho Com leite Também Aqui a gente gosta Bem de café com leite Eu tenho quatro Só tô mostrando duas Mas eu tenho um joguinho Com quatro Esse aqui Tanto vocês compram Um jogo Né Com seis Como vocês compram As peças individuais A quantidade Que vocês quiserem Ou vende o conjunto Vende a peça separada Também Xícara separada Pirizinho separado Aí vai do gosto De vocês Aqui é o bule Tem um outro tipo De bule Com outro tipo De bordado Tá Só que eu gostei Mais desse Mas lá no site Se vocês olharem Tem outro lá Esse aqui também Capacidade 800 ml Tá servindo Um cafezinho Um chazinho Um leitinho Né Com todo o charme Na sua mesa Quem gosta De fazer uma mesinha Posta Isso aqui Essas peças Tem aquela pegada De estilo De vovó Né Coisinha antiga Ah Eu acho Bem Bem gracioso Eu gosto Demais Ultimamente Eu não gostava Nem dessas coisas Assim Mais rusticazinha Mais antiga Ela vê esse detalhezinho Aqui na ponta Que na hora de intar Ela encaixa melhor Pra não quebrar Não fica tão solta Assim pra cair Olha Toda trabalhadinha Toda pintada Olha Os detalhes Linda Né Meu filho É só a gente pegar Ó Servir Aquele cafezinho Aquele chazinho Essas são canecas Com capacidade Com capacidade de 200ml Você pode estar fazendo Cheio dos detalhes Cheio dos detalhes Linda né Capacidade de 200ml Essas são as canequinhas E existe também Outros modelos de caneca E maiores também Com mais capacidade Nosso porta é guardanapo Ele é assim Bordado dos dois lados As peças são bordadas As frentes e as portas Tá dos dois lados Todas elas Não vem bordado Só num lugar não Aí aqui você pega Coloca o guardanapo Entendeu gente? Pode ver ó Tudo bordado De um lado De um lado Do outro Todas as peças Ó Tudo bordado Vou mostrar pra vocês Nosso vasinho de flor Olha que lindo Eu achei esse vaso lindo Ele é assim Tem vasos Os maiores Tá? Vou deixar passando Pra vocês O tamanho desse aqui Que eu não lembro Ele é assim Ó Eu achei lindo E coloquei umas florzinhas Esse é o nosso vasinho Bordado Todo bordado Me desculpa se o vídeo Ficar um pouco grande Mas é pra ajudar vocês A se inspirarem E ter noção Como que é cada peça Porque quando vocês Entram no site Às vezes não dá Pra ter uma certeza Então vocês Vendo por aqui Vocês tem uma base Que é comprar no site Facilita pra vocês Né? Esse aqui É o açucareiro Uma coisa Que eu ainda quero Aquela boleira Eu quero a manteigueira Pra fazer aquela mesinha linda Meu sonho também É o filtro Lindo O filtro Mas ainda não tá Na minha realidade Meio caro Bem carinho A tampinha também Toda bordada Ele é assim Pintado Fora a fora Fizem com essa pontinha Como eu falei Vocês tem que estar olhando O site E o preço aí E é isso Acho que mostrei Todas as peças Vou finalizando Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Ná? Espero que tenha inspirado vocês Agradeço por estar aqui Até agora Um beijo grande Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Meus amores Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.